Olá, aqui é o Victor Palandi e bora analisar mais uma marca de creatina aqui no nosso canal, dessa vez a Absolute Nutrition. Eles têm diversas opções, como a gente pode ver aqui, né? Tem uns BCAA aqui no meio, mas aqui a gente vai ver todas essas creatinas que eles têm à disposição aí para nos oferecer. Eu vou explicar um pouco a diferença de cada uma delas para você tomar melhor decisão para si e para o seu bolso, beleza? Bora lá então. Primeiro, analisar essa creatina 300 gramas pura, né? Então, é uma creatina micronizada imunoideatada, padrão, standard de mercado, tá? Não tem aqui a tabela dela, não tem. Talvez seja essa a imagem que não carregou. Então, eles não... Aqui, ó. 3 gramas de creatina por porção, ao que tudo indica. Então, por ser pura, é realmente não tem nenhuma mistura. Então, é a creatina padrão, aquelas que eu mais gosto de comprar, na verdade, que é monohidratada, não tem nenhum tipo de mistura, adição de nada, apenas a pura e simples creatina, tá bom? Como aqui estão 300 gramas e é 3 gramas por dose, então, né? Se você tomar 3 gramas por dia, dá 100 dias. Quem tomar 5 gramas, aí diminui um pouco, né? Tem gente que toma 10 gramas. 10 gramas eu acho exagero, é mais para quem é muito grande. Mas 3 a 5 gramas costuma ser o padrão também. E eles têm a opção de cápsulas, então, qual que é a diferença, né? A cápsula, você precisa tomar muitas cápsulas para você conseguir atingir o total de creatina necessário. Em média, costuma ser umas 4 cápsulas, 5 cápsulas, 6 cápsulas. Então, não costuma durar muito tempo e o preço não costuma valer a pena em comparação à compra do pó. Até porque, se for pensar no lado da indústria, é muito mais fácil fazer o pó empacotar do que ter que colocar dentro de cápsulas, acaba tendo um custo um pouco maior. E isso reflete no bolso do cliente, tá? Então, essa opção de cápsula é mais para quem realmente não tem, não gosta mesmo do pó e não quer de jeito nenhum e prefere cápsula, tá? Mas, assim, no geral, eu não vejo muita necessidade. Eles têm também essa creatina Bluster Nutrition, que eles vendem no próprio site, mas parece que não é deles, né? O que tudo indica aqui. É, parece que não é deles, parece que eles vendem no site, mas não é da indústria da Absolute Nutrition, né? Até porque não tem Absolute Nutrition aqui. Mas é uma creatina pura, creatina padrão, eles colocaram um power aí, mas, né? Aquela coisa meio que de marketing. Uma porção de 3 gramas, vem 3 gramas de creatina, então tá certo, é isso mesmo que tem que ser. E vem 150 gramas no pote, beleza? Então, a creatina padrão também, normal de mercado. E eles têm a creatina com sabor, com sabor, e eles colocaram uma autodextrina na creatina. O que isso significa? Significa que numa porção de 10 gramas, dois medidores, você vai ter 6,6 gramas de carboidrato e 3 gramas de creatina. Qual que é a ideia por trás dessa mudança, né? Além de dar um sabor, que eles colocam um saborzinho e tal, fica mais fácil de tomar. Nesse caso, o açúcar, ele vai gerar um pico de insulina, o que teoricamente melhoraria a absorção da creatina. Mas você não precisa comprar uma creatina com uma autodextrina. Basta você tomar a sua creatina junto com alguma refeição. Almoço, janta, café da tarde, café da manhã, não importa. Por quê? E você vai aproveitar o pico de insulina que você vai ter. E com isso, você vai... Com esse pico de insulina que você vai ter, você vai ter uma melhor absorção. Então, você não precisa ter o açúcar na creatina. Você pode comer a sua comida, que já vai gerar esse pico, e você tomar a creatina junto com a refeição. É o que eu acho melhor. Sai mais barato e você economiza a gramagem. Porque, olha aqui, você vai tomar uma porção de 10 gramas, pra você ter 3 de creatina. Então, isso aqui vai durar, na verdade, 100... Vai durar um mês, né? 30 dias. Então, o que era pra durar 100 dias, quando é só creatina, agora vai durar 30. Porque tem o açúcar aqui. E convenhamos, açúcar é barato. Você vai estar pagando a mais por açúcar, né? Então, não compensa. Na minha visão, tá? Eu prefiro muito mais as puras. Eles têm também essa creatina Power ABS. Vamos ver o que é esse Power ABS aqui. Eles... Ah, tá. Esse ABS Nutrition aqui, que é a marca por trás da fabricação. Então, é por isso que é Power ABS, tá? É a creatina pura, padrão, né? Então, não tem também nenhuma novidade nela. Monoidratada, etc. Então, também é uma creatina uma opção boa aí. Pra você escolher. Portanto, a gente tem creatinas puras. A gente tem creatinas em cápsulas, que também são puras. A gente tem a creatina com sabor e que vem com uma autodextrina. E aí, você pode escolher aquela que você mais deseja, que você mais acredita que vai valer a pena pra você e pro seu bolso. Combinado? É isso, então. Espero que tenha gostado desse vídeo. Assista aos outros, se inscreva no canal e bora pro próximo. Um forte abraço e até logo. Tchau, tchau.